Sim, penso que sim, porque depois do nosso jogo perderam em Barcelona um jogo por 2-1 onde houve uma prestação muito positiva desta equipa do Shakhtar, ganhou em Antuérpia, ganhou também em casa, ou seja, só perdeu contra nós e contra o Barcelona um jogo. O outro jogo ganhou já uma ou outra semana atrás, ou seja, com este novo treinador, já adquiriu ali alguma consistência, alguma solidez como equipa, melhorou um ou outro aspecto, mas os jogadores são os mesmos, eu sabia na altura e disse, porque muitos deles da seleção, é verdade que o país atravessa um momento muito difícil, que todos nós somos sensíveis a esse momento, mas isto é um jogo de futebol, eu estou a dizer isto porque ainda ontem me enviaram um artigo do Financial Times que não é um jornal qualquer e é um artigo onde se pode ler da importância deste jogo para o Shakhtar e no fundo para a Ucrânia, para o país. E com isto quer dizer que envolvência e o contexto, além da qualidade do Shakhtar, para nós não vai ser fácil em todos os sentidos, eu espero que as três equipas estejam ao seu nível e que ganhem o melhor. E o melhor, eu quero, obviamente, que sejamos nós, pela nossa competência, por aquilo que foi o trajeto também nesta prova, eu penso que é todo merecido e temos que fazer amanhã para merecer, estar nos oitavos da Liga dos Campeões, não só por este trajeto nesta fase de grupos, mas também pela história e pelo peso e pela importância de estar nos oitavos da Liga dos Campeões para um clube que está inserido num país que não é dos países mais fortes a nível financeiro. É isto, para perder, ou seja, eu acho que é uma final, é um jogo, é uma final e nós damos bem com a final, mas é uma final, nesta competição, segunda-feira teremos uma final para o campeonato e assim sucessivamente, porque nós vivemos sempre destas finais aqui neste clube, qualquer ponto perdido e cada vez mais no campeonato atrasámo-nos, perdemos um jogo na Amoreira e ficámos fora da Taça da Liga, na Taça de Portugal será assim também, ou seja, será assim também se perdermos, estou a falar, que é eliminar, ou seja, e nós estamos habituados a este tipo de pressão, acho que até é uma boa pressão, como eu disse na última conferência, na divisão que fiz ao jogo do Casa Pia, aqui neste clube dar tudo não chega, ir ao limite é o mínimo, e volto a repetir, porque isso está sempre presente naquilo que é o nosso trabalho diário, e sabemos da importância do jogo, mas mais do que isso é o nosso trabalho aqui diário, e com essa motivação e com essa dedicação. Depois naturalmente as coisas vão surgindo, umas vezes, eu lembro-me, estávamos a falar dos dois jogos que tivemos também dentro deste contexto, eu lembro-me com o Atlético de Madrid, Salvador, em casa, que comecíamos e estávamos numa posição muito favorável a poucos minutos do fim de passar, e acabámos por perder, e na outra situação foi diferente, enfim. É muito sobre o jogo, é normalmente a imagem daquilo que vai ser a nossa competência no mesmo, dentro daquilo que nós definimos como estratégia, percebendo que não podemos adivinhar o que o adversário faz, até porque no campeonato, nas provas internas, é um bocadinho diferente de um chá que está na Liga dos Campeões, e não podemos adivinhar, podemos estar preparados para diferentes cenários, nesses diferentes momentos do jogo e sermos competentes. Se assim formos, tenho a convicção de que as coisas vão correr bem.